O que é o Comandante da Unidade de Polícia Militar, mas o Abel da Costa Xavier, Niki, lhe disse o discurso aniversário da Polícia Militar que está se mandando. Abel da Costa Xavier se senta triste, mas o que é a nação? O civil sempre se torna a lidar com o militar, mas o que está se torna a membro do FFDT no PNTL-Balum, que está se torna o serviço e o terreno. Mas o que é o que é o que é? O Polícia Militar se torna a lidar com o civil que está lidando com a Força Armada. Também é Abel da Costa Xavier apela para o vencer a do respeito FFDT ali. O Polícia Militar se torna a rodar e o time de Carte. E o Flávio Militar o Flávio Militar não se torna a lidar com o juiz por Seca. O PNTL-Balum você quer alguém que o Flávio não se torna a rodar. O Flávio Militar é o sucesso do sucesso do palco, mas a filtrada voa lhe disse rosso do Flávio Militar. Mas o Flávio Militarел estou no parando. Com o banco de tropas, eu sempre me informo com as suas silencio, o Sr. Estrema General, eu preciso de um mandato de capturação. Eu me abro, mas eu me abro. Eu me abro. Eu me abro. Eu me abro. Quando o banco de tropas, eu me informo da minha segurança, de um mandato de capturação. Agora, em 2020, eu me deixo. Eu me abro. 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 Antes de acontecer caso de tentativa de homicídio e habairo uma minha mercado de carantina, aldeia Terra Santa, Sucumada, posto administrativo do Alesu, jovem Ida Takanec, membro FFDTL Ida, Napoleão Xavier Dilma Suzetti Zemen. Eu me abro. Obrigado.